Pronto, levanta a autoestima, né? Vou sair daqui que ela vai voltar. Peguei o meu botão ainda e me deu uma cerveja com vocês mesmo. A experiência de participar de uma situação como essa. Pra levantar a autoestima, como ninguém queria dar bola pra gente ir no casamento da Saraíba, falei, vamos levantar a autoestima. A gente levantou a autoestima aqui, eu e as pessoas tiraram foto, pediram, foram cariosas e a gente tá pronto pra outra matéria agora. Isso vai?